Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui ao canal Mais Informado. Eu sou o Hayek e nesse vídeo eu vou dar continuação à Era Napoleônica, falando a partir da Quinta Coalizão. A Quinta Coalizão começou com uma aliança entre o Reino Unido e a Áustria, contra a França. Enquanto os ingleses instigavam a Guerra Penínsular com Portugal e Espanha contra as tropas francesas de ocupação. Mais uma vez, os britânicos se tornaram a principal figura do conflito, tomando as maiores ações, já que o principal teatro de operações contra Napoleão foi inicialmente no mar. A Marinha do Reino Unido liderou uma série de operações bem-sucedidas contra os franceses em suas colônias ultramarinas. Em terra, a Guerra da Quinta Coalizão viu menos movimentações militares que as anteriores. Uma delas foi a expedição de Valheren, em 1809, que envolveu um esforço duplo do Exército e Marinha do Reino Unido para distrair as forças francesas no leste e aliviar a situação dos austríacos. Essa operação terminou em um desastre quando o comandante John Pitts falhou em capturar o seu objetivo, a base naval francesa na Antuérpia. Durante boa parte da guerra, as operações militares britânicas, em terra, com exceção da Península Ibérica, é claro, viraram apenas ações isoladas executadas pela Marinha Real, que dominava os mares, após ter derrotado boa parte da oposição naval por parte da França e seus aliados, bloqueando seus portos e bases navais, além de outras fortificações costeiras. Essas ações isoladas visavam interromper o tráfego naval, civil e militar francês, atrapalhando suas linhas de comunicação e suprimentos. Quando os países da coalizão tentavam lançar expedições perto da costa, a Marinha Britânica também os ajudava pelo mar e desembarcava suas tropas, além de lhes dar suprimentos. A guerra econômica continuava, com o bloqueio continental imposto pela França contra o Reino Unido, proibindo o comércio da Europa com as ilhas britânicas. Devido à falta de suprimentos militares e à má organização dos territórios controlados pela França, muitas brechas foram encontradas nesse bloqueio e muitos líderes de diversas nações dominadas por Napoleão toleravam e até encorajavam o comércio contrabandista com os ingleses, surgindo ali um tipo de mercado negro. Bom, a Áustria, que estava em paz com a França, se aproveitou do fato que os franceses estavam voltando sua atenção para a Espanha e decidiu reivindicar seu território perdido na Alemanha após sua derrota em Austerlitz, durante a Guerra da Terceira Coalizão. O Império Austríaco conseguiu avançar bem de início, já que as tropas do marichal Louis Berthier estavam espalhadas pela frente leste. Napoleão deixou cerca de 170 mil homens sob o comando de Berthier para defender toda a Europa Oriental, enquanto se concentrava pessoalmente na Guerra Peninsular. Enquanto isso, os austríacos avançavam sobre o ducado de Varsóvia, onde fica a atual Polônia. Mas acabaram sendo derrotados na Batalha de Haysen, em 19 de abril de 1809. O exército polonês aliado dos franceses tomaram então de volta a Galícia Ocidental, após terem outras conquistas. Então, Napoleão regressou da Espanha e lançou-se sobre a Áustria. Tentando atravessar rapidamente o Rio Danúbio, ele enfrentou os austríacos na Batalha de Aspen-Essling, em 22 de maio de 1809. Os franceses não conquistaram seus objetivos e ambos os lados sofreram grandes baixas. Mas o comandante austríaco, o arquiduque Carlos, não se aproveitou do cenário favorável e acabou permitindo que Napoleão se reagrupasse. Em julho, o exército imperial francês marchou sobre Viena novamente. Napoleão, então, infligiu uma grande derrota contra os austríacos, na Batalha de Vragrã. No começo de julho de 1809, foi nessa batalha que o marechal francês Carlos Bernatode foi privado do seu comando quando ele recuou, contrariando as ordens de Napoleão. E mais tarde, tirado de jogada, Bernadotte acabou aceitando uma oferta para se tornar o príncipe herdeiro da Suécia. E mais tarde, ele se tornaria um dos maiores incentivadores dos suecos para se voltar contra os franceses. A Guerra da Quinta Coalizão terminou com a assinatura do Tratado de Ehrenbrunn, em 14 de outubro de 1809. No leste, apenas rebeldes, liderados por Andreas Hoffen, na região alemã de Tirol, continuavam a lutar contra os exércitos franco-bávaros, até novembro de 1809. Em 1811, o Império Francês e Napoleão chegou ao auge de sua extensão territorial. No leste, a Áustria e a Prússia, cansadas de lutar, tiveram de firmar a paz com Bonaparte. No oeste, os britânicos e portugueses permaneciam restritos em uma área ao redor de Lisboa, e resistindo no cerco de Cadiz. Na Espanha, a situação ainda não se acalmara, com os rebeldes lutando contra as tropas francesas por todo o território. Para tentar sedimentar a paz, Napoleão desposou Maria Luísa, uma arquituquesa austríaca e filha do monarca Francisco I. Bonaparte esperava firmar uma boa aliança com a Áustria, e ao mesmo tempo que buscava assegurar sua própria posição como imperador ao gerar um filho e herdeiro, algo que sua primeira esposa, Josefina, não conseguiu. Além do Império Francês, Napoleão controlava a Confederação Suíça e a Confederação do Reno, além do Ducado de Varsóvia e o Reino da Itália. Outros territórios aliados da França eram o Reino da Espanha, de forma contestada, é claro, já que ele tinha colocado seu irmão mais velho, José Bonaparte, como rei da Espanha, o Reino da Vestfália, governado por Jerônimo Bonaparte, irmão mais novo de Napoleão, o Reino de Nápoles, governado por Joaquim Mujá, marido da irmã de Napoleão Carolina, e o principado de Luca de Piobino, governado por Elisa Bonaparte, irmã de Napoleão e seu marido, Félix Batiotti. No ano de 1812, os Estados Unidos declararam guerra contra a Inglaterra, devido à constante interferência britânica em assuntos navais norte-americanos. As embarcações dos Estados Unidos estavam sendo atacadas pelos ingleses, e os seus marinheiros capturados estavam sendo alistados à força na Marinha Real Britânica. O efeito maior dessa guerra, de 1812, foi que os norte-americanos acabaram distraindo a marinha inglesa o suficiente e deram uma pequena vantagem aos franceses. Após um ataque inglês contra a Dinamarca, em setembro de 1807, o imperador da Rússia, Kizer I, acabou declarando guerra ao Reino Unido. Por isso, os ingleses apoiaram a frota sueca durante a Guerra da Finlândia, e conseguiram grandes vitórias contra os russos no Golfo da Finlândia, em julho de 1808, e novamente em agosto de 1809. Contudo, o sucesso do exército russo em terra forçou a Suécia a assinar a paz em 1809, e com a França em 1810, se juntando então ao bloqueio continental contra a Grã-Bretanha. Ainda assim, a partir de 1810, as relações entre os franceses e os russos começou a azedar, pois Napoleão e o Kizer I divergiam sobre a forma com que a Polônia deveria ser dirigida. Por isso, em abril de 1812, o Reino Unido, a Rússia e a Suécia assinaram um pacto secreto contra Napoleão. A Rússia passou então a resistir também à ideia do bloqueio continental, e ambas questões fizeram Napoleão preparar uma grande invasão contra a Rússia, na qual eu abordo em outro vídeo aqui no canal, que segue aqui na parte final desse vídeo. Fiquem atentos, aqui é o canal mais informado, eu tenho muitos vídeos sobre história, eu tenho vídeos sobre Napoleão, sobre a Segunda Guerra, sobre o Império Romano. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo, o seu like é muito importante, ou até mesmo o seu dislike, se você não gostou. Deixe aqui um comentário sobre o que você gostou mais desse vídeo, se você já conheceu essa história, ou quer deixar algum comentário, acrescentar alguma informação, pode comentar aqui também. Eu espero ver você no próximo vídeo, e até a próxima!